e pessoal mais um vídeo de boinas de boa de boa de boinas com a câmera na mão perigoso de tomar uma multa perigoso também bater o carro né cara pode bater o carro aí ficar com essa câmera na mão não é fácil não Inglaterra galera é isso aí tempo nublado como sempre né e árvores secas frio não tá tão frio assim não como era para fazer entendeu essa época do ano já era para tá mais frio então aqui no meu carro tá marcando de sete graus de boinas de boa de boa de boinas salão de cabeleireiro ali tá tá vazio cara precisando cortar restinho de cabelo que eu tenho ai 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 de boinas de boa de boa de boinas é isso aí galera mais um vídeo aí de boa de boinas para vocês porque né tem que fazer vídeo tem que gravar mais vídeo para esse canal senão esse canal não vai para frente não o cachorro aí ó pessoal aqui na Inglaterra tem muito cachorro sabe galera que gosta muito de animal sabe de cachorro outra BMW lá ó caralho essa ali é foda hein 24 aí é foda até muita gente me mandando perguntas cara sobre o inglês e algumas pessoas falam cara eu tenho o inglês básico será que dá para arrumar emprego aí o cara dá para arrumar emprego sim é claro que dá tenho a mãe de um colega meu que trabalha lá comigo e é ele é da Hungria sabe e a mãe dele não fala nada de inglês ela não fala nada sabe foi lá na casa dele lá ver a televisão nova que ele comprou lá e aí cara ele a mãe dele não fala nada aí e trabalha e trabalha no hotel sabe ela é arrumadeira lado do hotel então ela arruma emprego ela é a trabalhar ela arrumadeira do hotel não fala nada de inglês mas não sei como que ela conseguiu arrumar emprego deve que passar um aperto danado né cara deve não passa porque eu sei que passa então é é as pessoas perguntam demais cara meu inglês é básico será que eu arrumo emprego cara arruma arruma mas claro você vai passar aperto dificuldade eu cheguei aqui também com inglês fudido cara ai meu o inglês até hoje não é lá essas coisas mas quando eu cheguei aqui há quase seis anos atrás era bem fudido sabe bom então cara é então o inglês meu era bem assim fudidão passava aperto cara nas reuniões lá eu não entendia quase nada nossa cara era uma coisa muito difícil cara a gente passa muito aperto mas fazer o que cara você não nasceu aprender falando inglês aí você tem que ter força de vontade também com o tempo que você vai aprendendo sabe aqui tem escolas aqui colégios pra você aprender inglês se você quiser eu nunca frequentei não mas mas tem e vai aprendendo o cara liga a televisão e não coloca a televisão canal brasileiro não porque que tem uma antena aqui que que pega alguns canais brasileiros de televisão eu não uso a gente não usa o que eu fazia muito cara era quando eu assisti a televisão porque agora quase não assisto era colocava no subtitle né na legenda a televisão e colocava a televisão na legenda mas é em inglês então tudo que eles iam falando em inglês e eu passando escrito a legenda em inglês assim você vai aprendendo vai pegando uma ótima dica aí ó é colocar a televisão nos canais ingleses e colocar as legendas porque aqui a televisão tem legenda pode ser até um jornal aí qualquer programa novela então tem legendas nas televisões aqui nos canais aí é só você colocar a legenda e vai lendo em inglês assim você vai aprendendo é uma dica bastante cara mas bastante importante essa tá eu tô falando aí pra vocês tô falando porque me ajudou e ajudou e muito então é isso aí pessoal pra classe você tiver um inglês bom a chance de você arrumar emprego é maior a chance de de e você arrumar um emprego melhor também né é a chance é maior se seu inglês é maior então se seu inglês é melhor então você tem mais chances é claro mas claro dá uma força de fazer uma força de vontade aí começa a aprender cara mais rápido possível para você ir pegando mais rápido possível né assim a sua vida vai facilitar aqui não só para emprego mas no dia a dia cara assim o alguém te liga uma é sabe uma companhia telefone te liga companhia de internet de água luz ou seja lá o que for cara eles te ligam e para atender para entender o inglês no telefone é mais complicado do que pessoalmente tá e até eu às vezes tem que resolver alguma coisa pelo telefone eu falo meu parceiro faz isso para mim porque eu não entendo que essa pessoa fala não que no telefone o som a voz é diferente mas é a gente que aprendendo né cara a gente tem que acostumando e sem medo sabe sem essa coisa de medo eu vejo bastante pessoas aí com medo só não vem porque por causa disso por causa daquilo negócio é enfrentar passa perto mas a gente tem que enfrentar né cara não dá muita bola às vezes pelos blogueiros não igual a gente às vezes dá umas dicas às vezes a gente nem percebe que tá pondo essa pessoa com medo sabe a gente tá querendo ajudar mas às vezes a gente comete erros é o nosso a gente que faz vídeos aqui dando dicas da inglaterra aqui ó às vezes a gente comete erro e põe as pessoas com medo a gente não sabe como é que a pessoa vai se sentir então a pessoa acaba ficando com medo cara mas é tem que meter bola para frente cara aí e e força de vontade porque aqui na inglaterra cara o inglês é assim tem inglês aqui que eu entendo tudo que eles falam agora já tem ingleses que conversa aqui cara o sotaque eu não entendo porra nenhuma sabe tem lá onde eu trabalho tem pessoa lá que eu não entendo em inglês que eu não entendo muito o que eles falam tem um senhor lá que trabalha no outro departamento e o meu break nem o meu horário de lanche às vezes maioria das vezes é o horário dele e aí eu tô lá na área de smoke sabe na área de fumante lá e ele vem quando eu vejo ele cara eu viro meu rosto para um lado é até sem jeito né é ruim da gente falar isso mas sinceramente cara eu e viro meu rosto para o lado para esse velhinho não vi não vi conversar comigo comigo porque ele o inglês dele eu não entendo muito muito sotaque dele cara eu passo uma perda danado para entender agora estou entendendo mais porque vai conversando com ele então aí a gente entende mais mas quando ele vem conversar comigo é um nightmare né um pesadelo porque ainda bem que ele conversa muito e ele não espera muito eu falar né porque aí não dá na cara que eu não estou entendendo o que ele fala mas às vezes eu passo vergonha porque ele tá falando uma coisa e eu respondo é é sério e talvez não é hora de falar sério mas eu tô falando bom então é isso aí galera é é é difícil às vezes a gente falar dá algum tipo de dica porque às vezes a gente comete erro sabe então é só eu vi aqui meter as caras e pronto abrindo uma vaga aqui pra mim aí é de bueno de boa né tá abrindo uma não tá abrindo são duas e é isso aí galera não fica com medo não cara é claro dá o máximo que você puder aí tá bom para estudar para aprender inglês mas não fica com esse medo não e é isso aí a gente se vê no próximo vídeo porque eu vou estacionar o carro agora vai vai